O Ronaldo Bahia foi uma das boas figuras nesse teste difícil contra o PSTC que valorizou ao máximo, né? E esses 2x0 vocês acabaram tomando dois gols no finalzinho, mas o jogo estava bem equilibrado. É, foi um vacilo que deu ali no meio, tocaram errado ali, aí eles puxaram o contra-ataque, aí deram uma cavadinha ali, aí infelizmente eles fizeram o gol. Bom, alguns jogadores da Bahia vieram para cá e já deram sorte aqui por essa região aqui, quem sabe pinta mais um bom jogador aí. É, eu estou me esforçando, dando o máximo, falei para mim mesmo que eu ia me esforçar, ia dar uma boa estrutura para a minha família, conseguir chegar ao meu objetivo que é meu sonho. Agora o jogador sai da Bahia, aí a primeira pergunta que vem, como é que Vitória, Bahia não deram a chance que você queria? É, porque lá eles visam muito o tamanho, aí não é muita qualidade, aí eu vim para cá, o professor Dias me convidou, aí eu estava lá bem fisicamente, aí o professor me enviou, aí eu vim para cá. Acharam que você era pequeno para zagueiro? Fui, disse que eu não tinha qualidade, mas eu vou mostrar para eles que eu tenho, vou chegar ao meu objetivo. Acharam que você era pequeno para cá, o professor Dias me convidou, aí eu vim para cá, o professor Dias me convidou, aí eu vim para cá.